Curiosidade, em 2006, o lago foi fechado e eles limparam o lago, fizeram toda aquela parte de renovação. As águas estão limpas. Em 2013, abriram novamente ao público. A CIDADE NO BRASIL Sim, um pedacinho que vocês viram no filme de 1915 é gravado nessa parte daqui do parque. E essa é a ponte ainda, ela existe. Se você quiser, pode vir aqui e tirar uma foto junto com ela. Se você quiser, pode vir aqui e tirar uma foto junto com ela.